E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu vou continuar falando com vocês de gogos, né? Não era a minha intenção, na verdade. Na verdade, a minha intenção era fazer um vídeo diferente, aí era fazer um vídeo de... É, revista Recreio, né? Mas no meu último vídeo aí que saiu... Esses últimos dias aí no canal, não sei direito quanto que saiu pra vocês aí... É... Teve um inscrito que perguntou pra mim como é que faz pra jogar, né? Os gogos em si, tem muita gente aí que não sabe como é que joga gogo, né? Então eu decidi fazer um vídeo meio que pra ensinar a jogar vocês, né? É... Gogo, basicamente, tem que pensar no bonequinho como se fosse uma bolinha de gude. O básico do básico é isso. Então, qualquer coisa que você joga com uma bolinha de gude, você consegue jogar com esses bonequinhos aqui, né? Basicamente é isso aí. Mas, pra facilitar aqui, eu entrei nesse site... Eu tô com o meu tablet aqui, eu vou ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Eu entrei nesse site, o site é... Como é que é? É... Albumfigurinhas.no.comunidades.net Eu vou deixar esse link na descrição pra ficar mais fácil pra vocês, tá, pessoal? E aqui nesse site tem o scan de dois álbuns de figurinhas... Tem o scan de vários álbuns de figurinhas, como vocês podem ver aqui do lado. A gente tinha o scan do álbum de figurinhas da Buzz e do Hot Wheels lá, que eu colecionava quando eu era criança. Mas isso não vem ao caso agora. E aqui, como vocês podem ver, tem o scan do... Tem o scan desses dois álbuns, né? Que é o álbum de Gogos da Turma da Mônica e o álbum de Gogos do Foot Gogos aqui, né? Então, isso é bem interessante porque, na verdade, eu tava quase comprando um álbum dos Gogos Fantasma, se não me engano, que eu vi vendendo. Só pra poder pegar a parte de jogos aqui, né? Pra mostrar pra vocês como é que fazia pra jogar. Mas como tem esses scans aqui, me economizou um bom dinheirinho, né? E o que eu achei legal é que no do Foot Gogos eles fizeram joguinhos diferentes pra... Pra você, tipo, poder jogar como se fosse, tipo, um futebolzinho mesmo, né? No Foot Gogos é bem diferente, eu achei bem legal isso. É bem... É bem, tipo, interessante porque é bem diferente. Eu até queria um desse álbum do Foot Gogos também, só pra poder ter o campo aqui. Apesar que esse campo você pode fazer qualquer um, né? Você vai ver o tamanho lá. Qualquer campo que você tiver, você pode desenhar num papel. Comprar um papel A3, sei lá, e fazer um campinho também, né? Então é bem interessante. Mas eu vou mostrar primeiro aqui o do álbum da Turma da Mônica. Porque o álbum da Turma da Mônica, basicamente, é o... É onde ele mostra mais ou menos os jogos originais, assim, de Gogos, né? A única diferença é que tá com os personagens da Turma da Mônica, mas são os jogos originais. Eu tô com o Flash ligado aqui, então essa bolinha branca aqui vai ficar meio que no meio aí pra vocês. É... Mas eu vou lendo aqui com vocês. Aqui a gente tem um checklist, né? Eu não sei se consigo dar zoom. Aí eu consigo, beleza. Então, a gente vê a parte do... Aqui tem a história dos Gogos, né? A ideia dos jogos de habilidades com peças pequenas remonta da Idade das Pedras, quando os homens das cavernas faziam brinquedos de pequenos ossos para os seus filhos. Na graça antiga, o Astagral era um jogo com pequeno osso de pé de cabra. Mudada por crianças e adultos, o conceito de faces côncavas e convexas presentes naqueles ossos acabou esperando o estilo dos formatos dos Gogos, né? Aí é que fala aqui as características dos Gogos. Uma coisa que eu achei interessante é que até nos antigos mostra isso aqui, que nos Gogos ele tem esses meio que status aqui, né? Então cada Gogo tem o seu status diferente, que é velocidade, equilíbrio, pulo e força. Isso até nos antigos tinha, né? E é interessante, eu não sabia que tinha isso aqui, que realmente então a aerodinâmica deles, digamos assim, é meio diferente, né? Tem o velocidade, que é o Gogo ganha velocidade mais rápido, equilíbrio, é aquele cair em pé. O pulo mostra a capacidade do Gogo, tem de ficar quicando no chão, né? E a força é a força dele aí, né? E aqui começa os jogos. Então, os jogos, hein, são interessantes porque com os jogos, dependendo do Gogo que você usa, pode ser mais fácil conseguir ou não pontos, né? Por exemplo aqui, tem o jogo de Gogo pontuação, esse é o primeiro jogo, né? Cada jogador tem que lançar 5 golos ao mesmo tempo. A pontuação varia de acordo com a posição que o seu Gogo cai no chão, né? Se o Gogo cair no chão de pé, você ganha 5 pontos. Se ele cair deitado de lado, você ganha 2 pontos. Se ele cair de cabeça pra baixo, o que é meio difícil, mas tem alguns que pode cair de cabeça pra baixo porque tem a cabeça quadrada em cima, né? Você ganha 15 pontos e se ele cair de casa no chão, que é o mais fácil você ganhar 1 ponto, né? Então, isso mostra, por exemplo, a parte do equilíbrio do Gogo, né? Se o Gogo for mais quadrado, a chance dele cair nessas outras posições é mais fácil. Mas se o Gogo for mais redondo, fica muito mais difícil. Então, pra jogar esse tipo de jogo aqui, a gente tem que tentar arranjar os Gogos mais quadrados que a gente tem pra tentar fazer eles caírem de pé, né? O jogador que fizer mais pontos em 3 rodadas ganha o jogo. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro jogo, né? Então, vamos jogar esse primeiro jogo com vocês aqui. Tô com o nosso saquinho de Gogos aqui. Como esse jogo, a gente precisa dos Gogos mais quadrados aí pra tentar cair pelo menos de lado, né? De pé vai ser meio difícil. Esse aqui, por exemplo, nunca vai cair de cabeça pra baixo, mas eu acho que a chance de um Gogo cair de cabeça pra baixo realmente é muito difícil, né? Vamos ver se aqui tem a chance de ficar cair de lado. Essa aqui pode cair de lado até. Acho que esse lado aqui conta como os dois pontos, né? Então, a gente tem que ir pegando os mais quadradinhos. Esse aqui, ele tem a cabeça bem quadrada, como vocês podem ver aqui em cima. Então, ele tem a chance de cair de cabeça pra baixo. É difícil, com certeza é difícil, mas ele tem a chance de cair de cabeça pra baixo. Esse aqui que tem esse pino na cabeça, ele não consegue cair de cabeça pra baixo de jeito nenhum. Então, é isso que eles querem dizer com equilíbrio, né? Você tem mais chances de conseguir aí os seus bichinhos caírem de cabeça pra baixo. Esse aqui, eu acho que tem bastante chance de cair de lado. Então, eu vou usar esse da Kellogg's também. São cinco que a gente tem que usar. E vamos ver aqui. Eu tô pensando em usar mais um desse aqui, porque se cair de lado, a gente pega dois pontos, né? Então, é bem interessante. E eu acho que a chance dele cair de cabeça, porque se ele cair de costas no chão, a gente não ganha nenhum ponto. Mas se ele cair de cabeça pra baixo, a gente ganha um. Então, a gente tem que tentar evitar os que podem cair de costas. Por exemplo, esse aqui, ele pode cair de costas, mas a chance dele cair de lado é boa. Então, é interessante a gente ter ele, né? Então, eu acho que eu vou usar esses cinco gobos aqui. E vamos ver quantos pontos a gente vai fazer. Como eu tô jogando sozinho, né? Então, vamos ver quantos pontos a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então, a gente tem que pegar e jogar ao mesmo tempo todos os cinco, né? Vamos lá? Eu vou só trazer como eles vieram aqui. E vamos contar os pontos aqui, né? Esse aqui caiu de cabeça pra baixo no chão. Então, a gente ganhou um ponto. Esse aqui caiu de lado. Então, a gente ganhou dois. A gente já tem três. Mais dois aqui. A gente tem cinco. Mais dois. Seis, sete. E esse caiu de cabeça pra baixo. A gente tem mais um. A gente tem oito pontos aqui, né? Agora, a outra pessoa jogaria o dele. A gente saberia quantos pontos a outra pessoa iria fazer. É que cada um tem que jogar três vezes. Vamos fingir que eu sou outra pessoa agora. Eu vou jogar só uma vez cada, tá, pessoal? Senão, o vídeo vai ficar muito grande. Vamos ver quantos pontos eu faria agora. Eu vou só jogar tudo pra perto aqui de novo, né? Opa, o meu fundo tá caindo aqui. Ah, deixa eu arrumar o fundo aqui que tá caindo. Deixa eu tirar o peso. Esse fundo aqui eu meio que fiz improvisado aqui, tá, pessoal? Pra poder fazer o vídeo. Beleza? Então, vamos contar aqui. Esse aqui caiu de cabeça... Eu não sei se isso aqui conta... Eu acho que conta como de lado. Então, eu vou contar como de lado, porque a gente que pensa pra baixo eu acho que seria assim. É, então, de lado. Dois pontos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E esse aqui caiu de lado também. Oito, nove pontos. Por um ponto a mais, o segundo jogador teria ganhado aqui, né? Então, esse é o primeiro jogo que dá pra jogar com o Gogo. Bem interessante. Eu gostei desse jogo. Só um minutinho, pessoal. Dou vontade de espirrar. Bom, voltando aqui. Agora vamos pro nosso segundo jogo aqui. Que é o jogo do Gogo Boliche. Eu sei que esses jogos aqui são os jogos que tinha lá nos originais, nos primeirões, tá, pessoal? Porque eu meio que dei uma olhadinha num vendedor do Mercado Livre e ele colocou o scanzinho mais ou menos do álbum lá no anúncio e eu vi que tinha esses jogos lá, né? Esse Gogo Boliche, vamos ver. Cada jogador deve colocar o mesmo número de Gogos no chão, num palmo de distância de uma parede. Cada jogador lança um Gogo de uma vez com o objetivo de derrubar os Gogos dos adversários. Se você roubar um ou dois dos seus Gogos, você não tem problema, né? É só recolocar ali em pé e continuar o jogo. Caso derrube mais de três, você perde a sua vez e os seus Gogos são recolocados em pé, né? O jogador que derrubar o maior número de Gogos dos adversários jogará... é, será o vencedor, né? Basicamente é um Bolichão mesmo. A gente escolhe aqui. Esse aqui eu vou fazer por cor pra gente saber melhor, tá, pessoal? Eu vou pegar, então, esses azuis, claro, vai ser os dois adversários, né? E... Esses dois azuis aqui eu vou ter que colocar mais, senão não vai dar pra fazer bem o Boliche aqui. O meu vai ser esses azuis mais escuros aqui. E o do adversário vai ser... Aqui eu vou ter que fazer o contrário aqui, pra poder ficar mais... Pra poder ficar mais... Justo aí, né? Eu vou... O do adversário eu vou pôr colorido e o meu eu vou pôr esses azuis, tá, pessoal? Pra ficar mais fácil aí, né? Então agora a gente coloca aqui... O meu aqui nessa parte aqui. Aí, do adversário... A gente tem que colocar o mesmo número, né? Então eu preciso de mais um do adversário aqui, pra ficar justo. Tem um, dois... Ah, não. Tá faltando um eu aqui. Então a gente coloca mais um aqui, ó. Como tem quatro atrás, a gente põe três aqui. Na verdade, daí é pra pôr mais um. Mas vamos deixar assim mesmo? Porque eu tô meio que... Na verdade, já tá meio sem... No vídeo vocês nem conseguem ver. Eu tô com pouco espaço pra falar, na verdade, pra jogar, tá, pessoal? É... Na verdade, isso aqui a gente tá fazendo no chão, com mais espaço, né? Então, basicamente, a gente tem o nosso bolichinho ali. Agora, cada adversário vai ter um gogo pra jogar e tentar acertar. Lembrando que os meus são todos esses azul mais escuro. E os coloridos são do adversário, né? Então a minha vez aqui... Eu vou pegar a câmera na mão pra ficar mais fácil. Eu tenho o meu gogo aqui, que vai ser a minha bola de boliche, né? E eu tenho que, basicamente, jogar ali. O certo seria eu procurar os gogos mais redondinhos. Porque eu acho que os mais redondinhos seriam os que iam pegar melhor ali. Pra tentar derrubar os gogos dos adversários, né? Mas eu tô com esse aqui na mão, vou jogar com esse aqui mesmo. Então, vou lá. Minha primeira vez. Vamos ver. Opa. Derrubei ali. Mas eu derrubei dois adversários. Interessante. Eu derrubei dois de adversário e os meus ainda ficaram lá de pé. Então, ganhei uns pontinhos legais aí, né? Eu vou pegar só o gogo que eu peguei aqui, que eu vou usar como bola. Agora eu sou o nosso adversário, né? Vamos jogar com o dele aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu derrubei dois do meu também. Então, por enquanto, tá empatado. Como ele derrubou um do dele, ele pode só recolocar de pé um do dele que ele derrubou. Então, tá empatado. Agora é minha vez. Eu preciso derrubar os outros dois dele aqui. Nossa, não derrubei nenhum. Vamos lá. Veja o adversário. Ele derrubou um e meu e dois dele. Ele pode pôr os dois deles de pé e o meu ele pegou, né? Basicamente, esse é o joguinho de boliche aí dos gogos, né? Lembrando que lá no original, nos primeirão, os gogos mesmo, lá, as pessoas jogavam apostando, tá, pessoal? Eles jogavam como se fosse bolinha de good mesmo. E quem ganhasse, por exemplo, esse jogo... Só tem um jogo, só que quem ganhasse... Que era valendo, tipo, seis gogos. Nesses aqui, quem ganhasse, podia escolher um gogo do adversário pra ficar pra ele. Isso é o que tinha na época, né? Mas eles meio que tiraram isso hoje em dia, porque eu acho que viram que muitas crianças acabavam não querendo perder e não querendo jogar porque não queria perder o bonequinho, né? Então, eles meio que tiraram isso hoje em dia, mas na época as pessoas jogavam apostando. Então, não sei. É um jeito de jogar aí, né? Com seus amigos, se vocês quiserem. O problema é que vocês podem perder gogo, né? Então, realmente, não recomendo. Ou, se você gosta mesmo, assim, de jogar apostando um gogo, é como se fosse bolinha de good mesmo, né? Então, esse foi o gogo boliche. Deixa eu ver uns minutos de vídeo. Dá pra fazer mais uns aqui. O gogo pra fora. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer porque eu não vou ter como desenhar a linha aqui na mesa. Mas, basicamente, eu vou jogar... É mais ou menos o boliche também. Onde eu vou jogar aqui, ó. Vamos ler com vocês. Se pegar foco, eu agradeço. Vamos ver se consigo fazer pegar foco aí. Gogo pra fora. Cada jogador deve colocar o mesmo número de gogos dentro de um círculo ou quadrado desenhado no chão. A uma distância combinada, cada jogador lança seu gogo, tentando tirar os gogos dos seus adversários de dentro do círculo. Se você não conseguir derrubar o gogo do diferente pra fora do círculo, ele deve ser colocado na posição inicial. O jogador de jogo é maior número de gogos dentro do círculo ou quadrado. Dentro do círculo ou quadrado vem o jogo, né? Então, basicamente, a bolinha de gude, né, também, você tem que fazer um círculo no chão. Esse aqui eu não vou conseguir mostrar realmente, tá, pessoal? Porque aí eu não tenho como fazer um círculo aqui pra ir. Mas, basicamente, você vai ter lá os gogos lá dentro de um círculo, né? Eu vou ver se eu consigo mostrar mais ou menos com a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui o ângulo. Basicamente, faz de conta que tem um círculo aqui em volta e aqui tem uns gogos, né? Basicamente, eu vou pegar um aqui só pra jogar. Cada adversário vai ter que ir jogando, né? Tentando acertar os gogos. E faz de conta que eu bato e esse gogo saiu de dentro do círculo. Então, esse gogo vai pra fora. No final, aí o meu gogo pode ficar caído aqui dentro. Aí tá aí, beleza. Eu não sei se... Aqui não fala, né? Ele não fala aqui se o gogo... Se o meu círculo lá dentro, ele fica lá. Eu acho que não. Eu acho que você pega ele de volta porque eu acho que ele vai ser meio que o seu, como você usa pra jogar, né? Basicamente isso. Então, no final, o adversário que tiver mais gogos no final de um número certo de rodadas, vocês decidem o tanto de rodadas que é, né? Vai ganhar o jogo, né? E poderia fazer a mesma coisa. Eu ganho o jogo, eu posso escolher um gogo do adversário. Basicamente isso, né? A gente vê aqui o que só fala. Ele realmente não fala o número de rodadas aqui. Isso que é estranho. Eu acho que eles... É uma rodada pro jogador. Eles não falam o número de rodadas. Deve ser uma rodada pro jogador. Basicamente é esse, esse joguinho aqui, né? Ele não muda muito do boliche. A diferença é que tem que ser tirado dentro do círculo, né? Esse gogo no ar aqui é basicamente três marias. Eu também não vou conseguir mostrar pra vocês como é que joga isso aqui porque você tem que pegar e ir jogando por alto e pegando. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Deixa eu ver se consigo só focar. Vamos lá. Cada jogador coloca quatro gogos no chão formando um quadrado e um quinto gogo no centro desse quadrado. Cada jogador, na sua vez, lança um jogo no ar e ao mesmo tempo que tenta pegar os gogos que ficaram no chão antes que primeiro caia. Atenção. Se você deixar o gogo lançado cair no chão, você não ganha ponto. O jogador conseguir pegar o maior número de gogos sem deixar aquele que foi lançado cair no chão será o vencedor do jogo. Isso aqui é três marias, basicamente, né? Basicamente você vai ter quatro gogos lá, né? Eu vou mostrar mais ou menos, só que eu não vou conseguir jogar, tá? Então você coloca lá cinco gogos no chão. Na minha época, eu acho que era com três pedras. Não sei se era com cinco marias ou três marias. Agora eu não lembro. E o que você tem que fazer? Você tem que pegar um gogo, você vai jogar ele pro alto e enquanto ele tá no alto, você tem que tentar pegar o maior número de gogos no chão e tentar pegar o que caiu de novo na sua mão. Se você deixar cair, você não ganha ponto e começa do zero. Basicamente é isso o jogo, né? É legalzinho, realmente é um jogo muito interessante. Aqui não tem como eu mostrar pra vocês aqui agora, tá, pessoal? Realmente aqui no estúdio não tem como eu jogar isso agora. Vamos ver aqui. Gogo na cesta. Esse aqui é interessantinho também. Esse aqui eu nunca tinha pensado nesse jogo aqui. Basicamente você tem que ter uma cesta, uma caixa, até tá falando, uma caixa de papelão, de plástico ou até mesmo uma cesta. Há uma distância combinada, cada jogador lança seu gogo tentando acertar a caixa. Mas atenção, os gogos devem quicar no chão uma vez antes de cair na caixa. Cada jogador lança cinco gogos, de preferência todos da mesma cor pra facilitar a contagem de pontos. O jogador que tiver o maior número de gogos dentro da caixa ganha um jogo. Esse aqui é interessante também. Basicamente você vai ter que ter uma caixa ali na frente. eu não vou ter uma caixa aqui. Eu vou pegar esse lançador, essa areninha de... Essa areninha aqui de Beyblade pequena mesmo que eu tenho na mão aqui. Então basicamente você vai ter uma caixa lá. Como eu falei, eu tô sem espaço aqui. Eu vou tentar demonstrar. E você vai ter o seu gogo, né? Então basicamente você vai ter que jogar o gogo. Ele vai ter que quicar... Eu não sei se deu pra ver ele quicando na mesa aqui. Mas ele tem que quicar na mesa e cair dentro da caixa. Se não quicar na mesa e cair direto da caixa não conta ponto. Ou se quicar e cair fora não conta ponto. Mas se você jogar ele quicar e cair... Tá difícil aqui. Ah, esse aqui ele pulou longe agora. Aí, consegui jogar. Ele quicou e caiu dentro da caixa. Contou um ponto pra você. Cada jogador tem cinco gogos diferentes pra jogar. E no final quem tiver mais ponto ganha aí, né? Tá legal. Realmente é um jogo bem interessante esse também. É um jogo que eu achei bem legal. Vamos ver aqui? O próximo jogo é Gogo Salto. Deixa eu ver se eu vou pegar foco aqui pra vocês... Aí. Deixa eu pegar foco pra vocês verem. Esse jogo aqui eu acho que eu não conheço. Tá difícil de pegar foco só. Aí. Marque-se com giz dois riscos no chão, mantendo uma distância mínima entre eles. Cada jogador, na sua vez, corre até a primeira risca, onde deve parar e lançar um gogo. Que precisa quicar no chão antes da segunda linha. Atenção. Se o gogo lançado não quicar no chão antes da segunda linha, o jogador não ganha ponto. Em cinco chances, o jogador conseguir fazer seu gogo soltar mais longe a partir da segunda linha, será vencedor do jogo. Esse aqui eu não vou ter como demonstrar também, tá, pessoal? Mas basicamente você vai fazer duas linhas no chão, né? Você faz, tipo, sei lá, um metro entre uma linha e outra. Aí você coloca uma distância pra você correr. Você vai correr. Quando você chegar antes dessa linha, você tem que pegar e lançar o seu gogo. O seu gogo vai ter que bater na segunda linha e o que for mais longe da segunda linha, antes que quique antes da segunda linha, né? Vai ser o vencedor. Basicamente você vai estar aqui, aqui vai ter uma linha. Você vai correr na primeira linha, aí você tem que jogar o seu gogo. Você jogou o seu gogo, agora quebrou o gogo. Aqui dá de conta que aqui é da segunda linha. Ele tem que quicar antes da segunda linha e tentar ir o mais longe possível da segunda linha. O que que você ir mais longe da segunda linha é o que ganha. É interessante, realmente isso é interessante esse joguinho também. Vamos ver aqui? Ah, esse aqui é gogo na linha. Deixa eu ver se eu consigo pegar foco só aqui. Esse gogo na linha também, ele é bem legalzinho. Desenhe com giz uma linha no chão. Cada jogador que lançar um gogo mais próximo possível da linha no chão. O jogador que conseguir fazer o seu gogo chegar mais próximo da linha riscada no chão ganha 10 pontos. Se passar da linha, perde 5 pontos. Se fizer mais pontos em 3 rodadas, ganha o jogo. Basicamente isso aqui é bem parecido. Você vai ter uma linha no chão. Você tem que jogar o seu gogo. Só que o seu gogo não pode passar da linha. Quanto mais próximo ele ficar da linha, vai ser melhor. Se chegar próximo da linha, você ganha 10 pontos. Se ele passar da linha, você vai perder 5 pontos. Então, ele tem que, tipo, você tem que jogar. É que aqui tá meu dedo, meu dedo ele não vai passar, né? Mas ele tem que, tipo, chegar próximo da linha e não pode passar dela. É um jogo, esse aqui é bem simplesinho, mas é interessante. Esse gogo batalha aqui, que é o próximo jogo. Basicamente é o... É o jogo que eu falei que antigamente as pessoas apostavam valendo 6 gogos, né? Quem ganhasse, ganhava 6 gogos. Então, esse aqui é praticamente aquele jogo, né? Vamos ver aqui. Coloque 6 ou mais gogos... Deixa eu fazer um zoom aqui pra vocês. Coloque 6 ou mais gogos em uma linha e seu oponente deverá fazer a mesma distância definida pelos dois. Cada jogador lança um gogo com o objetivo de derrubar os gogos dos seus adversários. Pode se jogar em duas ou mais pessoas. Na cada participante tem direito ao mesmo número de jogadas que deve ser definido antes do início da batalha. O jogador que derrubar o maior número de gols do seu adversário será o vencedor. Basicamente, ele é um boliche, né? Bem basicamente um boliche. Você vai ter... Eu vou te contar que aqui tá o... Eu vou fazer a linha aqui, né? Do nosso oponente. Quantos que é que eles falaram? 6? Eles não falaram aqui. Antigamente era 6 que você colocava porque era o 6 que você ganhava se você ganhasse, né? Vou pôr 6 aqui. Antigamente era 6, pelo menos. Então aqui o seu oponente se fez uma linha com 6, você vai ter uma linha com 6 também aqui, né? Basicamente você tem que ter o seu gogo e dar um petelete. No final de tantas rodadas que vocês falarem, por exemplo, são 3 rodadas, quem tiver derrubado mais gogos dos outros vai ser o vencedor, né? Esse aqui é bom você fazer com uma distância boa. Aqui eu tô com pouca distância, então fica mais fácil. Mas sei lá, coloca uns 2, 3 metros de um pro outro, eu acho que fica mais interessante fazer esse joguinho aqui. Mas basicamente ele é um boliche, só que é um boliche onde eu vou ter a minha linha de 6 e o seu adversário vai ter a linha de 6 deles e cada um vai ter que dar os peteleco tentando acertar o gogo dos outros, né? É bem interessante também esse jogo aqui. E no álbum da Turma da Mônica, esse aqui que é o álbum da Turma da Mônica, ele meio que mostra os jogos clássicos de gogos aí, né? Então esses são os jogos classicão aí mesmo de gogos. Acho que o único que não tinha antigamente, pelo menos que eu não me lembro, era o dos Cinco Marias aí, né? Que você... Que você joga pro alto, pelo menos isso eu não me lembro, nos antigos, mas é um jogo bem interessante, né? Esse vídeo é ficando por aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer uma segunda parte dele depois, mostrando os jogos do Futigogos aqui. Basicamente os jogos são bem parecidos, na verdade. Realmente, olhando aqui no tablet... Cadê os jogos? Eles são meio que parecidos, são diferentes, mas são parecidos alguns deles, né? É interessante aqui, mas a gente vai fazer um vídeo mostrando depois dos Futigogos, tá, pessoal? Por exemplo, esse jogo do Pingogos aqui, ele basicamente é o... Pelo menos pelo que parece na imagem aqui, ele é o das duas linhas, né? Então, é bem diferentinho aí. Tem um gol a gol, barreira, é legal. O jogo da torcida achei meio mezinho. O jogo do pênalti eu achei interessante, mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, tá, pessoal? Porque esse vídeo aqui já ficou muito longo. Então, no mais é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se inscreve no canal se vocês ainda não foram inscritos, lembrando que quase todo dia tem vídeo novo, né? Então, essa forcinha pra gente se inscreve no canal. Primeiro link na descrição é o meu Instagram. Eu vou deixar o link onde tem as scans dessas duas, desses dois álbuns do Google aí também na descrição. Então, se quiser dar uma olhada lá pra você ler melhor como é que joga, os dois links estão aí na descrição também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! Obrigado. Obrigado.